Está em risco uma das joias do turismo grego. Quem o diz é o Fundo para a Proteção da Natureza. A organização lançou a alerta para as aquintores. A riqueza natural da ilha pode desaparecer. Em causa, a decisão do governo grego de concessionar 17 mil quilómetros quadrados de mar para exploração petrolífera. O Fundo para a Proteção da Natureza enviou o voleiro Blue Panda para patrulhar o local e chamar a atenção. Estamos a falar de áreas com enorme importância ecológica, mas também de grande importância turística. Cerca de um terço do produto interno bruto das ilhas jónicas vem do turismo. Imaginemos o cenário de um pequeno ou grande acidente com petróleo nestas águas e o impacto que teria nestas ilhas. Os ativistas têm multiplicado os contactos de sensibilização com a população e empresários locais filmaram mesmo um protesto subaquático para mostrar a pureza do ecossistema que é ameaçado pela exploração de petróleo. Salvem o paraíso, a Grécia livre de petróleo é o slogan da campanha, que já faz eco em terra. Hoje a Europa está a virar as costas à exploração de petróleo, mas a Grécia prefere escolher um caminho diferente. Um acidente com petróleo seria devastador tanto para o ambiente natural e as aquintos como para o turismo, que é a maior fonte de rendimento na economia das ilhas gregas. O governo argumenta que a Grécia incorporou todas as leis europeias de proteção do ambiente, que são as mais restritivas do mundo. As organizações não-governamentais e ativistas internacionais insistem que um ecossistema icónico e muito sensível está a ser posto em risco para um pequeno e duvidoso retorno financeiro. Obrigado por Zakinthos, por Euro News.